E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Call of Duty, estou jogando bastante no modo multiplayer e vamo que vamo, let's go! A medida que vai passando o tempo a gente vai pegando o jeito de manusear a arma e também o mapeamento dos botões, porque a gente vai aprendendo a distância que fica melhor, já que no jogo a gente controla tudo pelo celular. Você tem tomado o tiro. Let's go! Nossa, o povo já tá trovando o tiro, a partida nem começou ainda eu acho, já começou? Tô perdida! Vamo aqui, vamo ver se tem alguém aqui custando o tiro. Ali. Pronto! Nossa, tem um cara novo. Mais um. Reloadando! Cara, o tiro do desespero, peraí, deixa eu pegar essa arma aqui, pra ter duas. O tiro do desespero, mano. Ai, o cara, nossa, eu não vi o cara atrás aqui, ó. Brabo. Mas a gente tá na frente, tudo isso que importa. Tem um cara ali, ó. Ali. Nossa, tem dois. E eu não tinha, eu não tinha pensado que o cara ia vir chegar e ia atirar do lado assim. Aliás, tem um aqui, né? Achei que tinha um cara aqui, que ele tava do lado de lá. Só vendo o barulho aqui. O cara já matou ele já. Olha só alguém aqui, ó. Ali, ó. Ai. O cara tá com o quê? Uma grosa, né? Matou rápido demais. Vamos. Tanto de tiro que eu dei nesse cara, caio. Nossa. Bravo. Ali. Nossa, dois também não dá. Eu vou ir com a mira primeiro, né? Olha lá. Nem vai que eles estão amontoados ali de novo. Aqui. Demorou pra morrer, hein? O cara ali na frente ali já, ó. O cara já morreu, já. Aqui. Parece que tem um do lado, né? Aqui, ó. O outro vindo aqui. Nossa, apelaram voltar. Apelaram comigo! Apelaram comigo! É de perto tudo pronto, né? Nossa. Nem deu tempo. Pelo menos atendeu faltar o drone ali. Se não, imagina se não tivesse dado tempo. Não tivesse dado tempo. Aqui. Que susto. Achei que o parceiro meu era um inimigo. Atirando pra todo lado aqui de nervo. Tira o nervoso. O cara escondeu, olha só. Se não tivesse morrido também, não tinha... Granadinha aí. Meu parceiro veio de cá, ó. Vigiando o cara mesmo. Camperando. Viu um barulho, cara. Aqui, ó. Passou aqui. Nossa, essa arma é desesperada, né, meu? É o Uzi, né? É, deixa eu pôr um missile aqui. Aí! Pronto! Pronto! Foi nem um pouco de desespero aqui não, hein? Meu Deus! Pegando o jeito, né, cara? Vai no bando, mas vai aprendendo também. Não, isso cara não anda bem. Ó, os caras mandam bem, né? Mandaram muito bem, cara. Todo mundo mandou bem, na verdade. Foda. Muito foda. O cara também tá com a arma desesperadora, né? Ele tá com a grosa, né? Tem que eu ganhei aqui. Ah, tá. É, a galera mandou bem, ó A galera matando mais que 10 já ajuda Então galera, eu vou terminar por aqui Essa gameplay E obrigado, um beijo e até a próxima